E aí, seus lindos! O primeiro jogo que se chama RA 2023 Award Show. Vou deixar todos os jogos na descrição do vídeo. Vamos estar entrando nesse jogo e dentro dele, assim que você entrar, você fica um tempinho e você já vai estar conseguindo o primeiro item limited grátis. Ele apareceu band-aid ali embaixo, mas pra mim não apareceu, mas mesmo assim eu consegui o item, tá? Então você entra e já ganha ele. Só que ainda dentro desse jogo você consegue mais dois itens. Eu vou estar mostrando pra vocês como que você vai pegar. Pra estar pegando o próximo item, você vai estar seguindo aonde eu estou indo. Lembrando só um pouquinho, gente, que esse jogo aqui ele trava um pouquinho. Então pode ser que isso acabe atrapalhando um pouquinho no jogo, tá? Vamos estar entrando aqui nessa parte do festival. E você vai entrar nessa opção aqui, que é escrito OBI, né? Como se fosse um banheiro. E ali tem um portal, então você vai ter que atravessar este portal daqui. Esse daqui, gente, como até o próprio nome ali estava escrito, é um OBI. É um OBI que não é tão difícil, ele é um pouco confuso. E pelo jogo dá uma travadinha, gente. Acaba sendo um pouquinho mais chatinho de estar conseguindo concluir ele. Então o que eu recomendo, pessoal, é vocês estarem me seguindo aí. Então você abre o seu Roblox aí, o seu jogo. E vai me seguindo porque você consegue saber certinho onde você tem que ir. Porque eu achei esse mapa aqui do OBI meio confuso. Então pode ser um pouquinho difícil de vocês conseguirem. E ele trava bastante, tá, gente? E infelizmente, acho que na gravação vocês não conseguem ver tanto, né? Mas pra jogar é muito difícil. Ainda mais, gente, que esses circulozinhos aqui do Roblox, a logo aqui, né? Elas ficam rodando e isso atrapalha muito. Acho que é até por isso que fica travando bastante. Bom, pessoal, depois que você concluir esse primeiro, você vai fazer mais dois OBI. Então é só você passar pra cá. E aqui você vai continuar o OBI. Mesmo processo. Obviamente que eu acelerei o vídeo porque senão ia ficar muito grande. E assim que você terminar de completar todo esse OBI que é bem grande, você vai chegar aqui nessa torre onde você já vai ter ali aquele binóculo que eu mostrei. Já fiz até vídeo mostrando os itens aqui desse mapa. E que realmente ele ficou limité de grades. E aí é só você chegar perto dele que você já vai estar conseguindo o band-aid pra estar coletando esse item. E óbvio que tem mais um item que é bem tranquilo de fazer. Só que ele demora um tempinho. Você vai estar passando aqui por esse portal mesmo. E ele vai estar te levando pra essa sala. Como se fosse tipo uma sala de cinema e tal. Bem legal. E aqui vai estar aparecendo um vídeo. Que é do Awards, né? Que é basicamente todos os prêmios que tem no Roblox. O vídeo tem duração de 15 minutos. E aí ele começa a cada X tempo. Tanto que se você perceber, durante todo o minuto que eu tava jogando, ficava um timerzinho ali contando até chegar no zero. E assim que ele chegar no zero, começa o vídeo de novo. E aí você fica 15 minutos assistindo o vídeo. Que você vai estar ganhando o terceiro item limited grátis. Então pessoal, esses daqui são todos os itens que você consegue estar pegando nesse mapa daqui. O próximo jogo é o Live Topia Troll Band Together Concert. Lembrando tudo na descrição do vídeo. Vamos entrar nesse mapa. E pra estar conseguindo pegar cabelos limited aqui desse jogo. Você vai estar vindo aqui, pessoal, nessa opção aqui desse portal do Trolls. A gente vai estar primeiramente entrando nele. E aí você vai clicar aqui na opção de sim ou yes, né? No meu caso. E você tem que entrar nesse ônibusinho. Caso, pessoal, o ônibusinho não apareça pra você. E que pode acontecer de dar esse bugzinho que é normal. Você, pra consertar esse bug, precisa vir falar aqui com a Poppy. Ela vai conversar com você. E aí você só precisa entrar e sair aqui desse portal. E aí ele já volta ao normal, tá? É só um bugzinho que dá mesmo e aí fica tudo bem. E aí depois que o bug consertar, caso o seu der também, né? Você pode estar entrando aqui. E ele vai estar entrando nessa montanha-russa. O meu foi tranquilo, foi bem rapidinho, tá? Ele só passa ali pela montanha-russa. E é bem tranquilo pra gente estar pegando esse item, tá? Esse mapa aqui, eu recomendo que vocês entrem ele pelo servidor privado, tá? Ele de graça. E porque senão trava bastante. É um mapa bem grande, então tem bastante gente e acaba travando bastante. Então, tenta entrar aí no servidor privado que fica mais fácil. Você só precisa descer e tá vindo aqui pegar o cabelo que você quiser. São um total de quatro cabelos que tem no jogo. E aí você só precisa estar clicando nele. Lembrando que você não pode pegar eles todos os dias, tá? Você tem que se pegar só um e depois de um certo tempo você pode pegar outros. Não dá pra pegar os quatro de uma vez. Você escolhe o que você gostar mais pra pegar, tá bom? Lembrando que eles têm uma quantidade limitada. Não sei exatamente quanto tem de estoque de cada um. Mas é uma quantidade limitada pra você estar pegando, ok? O próximo jogo se chama ELF Up. Lembrando, tá na descrição do vídeo. Vamos a entrar nesse jogo que ele tá te dando vários itens limited grátis. São um total, se não me engano, de dez itens limited que você consegue estar pegando aqui, pessoal. Então, vamos lá que eu vou explicar o processo. Pra você estar conseguindo cada item limited, você precisa estar pegando uma quantidade de tickets. E como que eu sei quantos tickets eu preciso, Mika, pra cada um? Você vai estar clicando nessa opçãozinha ali que eu cliquei, tá? E aqui, olha, já vão aparecer os itens e a quantidade de tickets que você tá pegando. Olhem a quantidade de itens, que gracinha. Temos o fone de ouvido, que ficou como limited. Tem as orelhinhas, tem o óculos, tem o óculos de realidade virtual. Esse daqui, gente, que é muito fofo de coelhinho, uma gracinha. E também temos esse petzinho aqui. Se vocês perceberem, aqui tem a quantidade certinha de tickets que você precisa estar coletando pra estar pegando ele. E aí, quando você tiver a quantidade de tickets, é só você clicar ali, né? Como vocês podem ver, eu tenho zero tickets. E, Mika, como que eu pego esses tickets? Tem algumas formas. A primeira delas é a básica, que é só você estar vindo aqui pegando o dinheirinho e estar crescendo aqui a sua lojinha. Tipo um shoppenzinho, né? Que você vai crescendo ele. E aí, você consegue estar fazendo os famosos rebits. Que é clicando nesse botão ali, olha, onde está escrito rebit, que é o primeiro verde. E aqui, você precisa estar juntando 10 mil de dinheirinho pra estar conseguindo o rebit, tá? Cada rebit, você ganha, se eu não me engano, são 20 tickets, tá? Então, obviamente, que conforme você vai aumentando o seu rebit, vai ficando mais difícil de você conseguir dar o rebit. Então, o valor vai crescendo. A primeira vez é 10, depois é 80 e assim vai aumentando, tá? Só que aí, a cada rebit que você dá, dá 20. Então, você vai ver qual dos itens que você quer estar pegando e ver quantos de tickets você precisa pra estar coletando o item que você quer. Lembrando, tem bastante itens ainda, então fiquem tranquilos, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir pegar. É só ficar farmando, que eu recomendo você meio que ficar, é ficar, pra estar conseguindo pegar o dinheiro, tá? Eu vou estar pegando aqui, eu vou fazer um rebit só pra vocês verem mais ou menos como é que funciona, tá? Então, aqui, eu fiquei desbloqueando uma lojinha, pra vocês estarem vendo. E agora, eu vou estar conseguindo fazer o rebit. Pra fazer o rebit, eu já tô com o dinheiro que eu preciso. E é só eu clicar ali na opção do rebit, ó. E ele vai me dar duas chavezinhas, dá até uma bandeja ali que eu consegui o meu rebit. E ali já mostra a quantidade, que foi 20 tickets que eu consegui, tá vendo? E aí, eu vou começar do zero de novo, faço mais um rebit, vai repetindo esse processo até eu conseguir a quantidade de tickets. Mas também tem um outro jeito de você conseguir tickets, que é bem legal também, que é através das roletas. Se vocês perceberem, tem a espinha ali, né? Que são as roletas. E as roletas, você consegue estar rodando e conseguindo até mesmo 15 tickets ali. Acho que tem um que é quase 30, né? 25 ou 30. Mas pra você estar rodando a roleta, você precisa estar seguindo o grupo do criador. Que aí você pode estar conseguindo dar essa roleta, que eu acho que vale a pena, tá? E bom, gente, sobre o cabelo que tava pra sair nesse jogo, ele vai sim ficar disponível. Mas ele não tá ainda disponível, ele só vai ficar disponível semana que vem. Eu não tenho o dia exato que ele vai ficar disponível, mas eu sei que é semana que vem. E ele vai ter que precisar de 3 mil tickets. É, gente, vai precisar de 3 mil tickets pra estar pegando o cabelo. Então já começa aí, tá juntando o máximo de tickets possíveis, se você quiser estar pegando esse cabelo, tá? E aí você pode estar conseguindo ele até semana que vem, que vai ficar disponível. Belezinha? Então, se você chegou até aqui no vídeo e realmente é uma linda, assiste os vídeos até o final. Coloque a palavra só aí nos comentários, porque agora no Brasil está extremamente quente, né, gente? Coloque a palavra só aí nos comentários, ok? Já deixa seu like, se inscreva no canal rumo aos 200 mil inscritos. E aproveita e já te convido a se inscrever no meu canal secundário de gameplay. Um super beijo e até o próximo vídeo e tchau, tchau!